Pessoal, bom dia, tudo bem? Me chamo Ivo Sorrida, estou como coordenador do controle de vetores, faço parte da Secretaria de Saúde, aqui está parte da nossa equipe, que trabalha com a equipe de apoio, a educação e saúde, e também o trabalho de campo mecânico. Esse aqui é a nossa semana 4 que nós encerramos, pessoal. Tudo isso aqui é larga, cada tubi de sequi é numa casa, e uma casa pode ter várias criadores, depois, todas essas largas, 99% deu positivo para o Aedes, que é o transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O Estado está vivendo um momento muito difícil, assim como a nossa cidade e a cidade vizinha. Nossa equipe está fazendo o seu melhor, chuva que não para, então nós pedimos a você, população, a dengue mata, e nós não precisamos deixar ninguém morrer, nós convocamos você para nos ajudar. Tira 10 minutos, faz uma vistoria no seu pintal, vira tudo que acumula água, não subestima a dengue, não brinca com a dengue. Nós convocamos você, nos ajuda, gente. A nossa equipe está fazendo o seu melhor, a chuva é benção de Deus, a população precisa fazer a sua parte. Nós, como coordenador de controle da dengue, como nós estamos trabalhando nessa área, nós trazemos essa alerta para você. Nós podemos ir para uma epidemia, se a população não começar a fazer a sua parte. Vira tudo que acumula água, pneu, vaso, tudo, gente. Dá uma vistoria no seu quintal. Você é o nosso agente na sua casa. Tá bom? Tudo isso aqui é a larva encontrada dentro dos quintais da residência, na semana 4. Isso aqui é uma semana, gente. Uma semana. Nós estamos nos preparando, né, com o supervisor diário, toda a equipe. Tá bom, gente? Então, deixo esse salário para você. Vamos acabar com a dengue? Olha o seu quintal. Um abraço, em nome do nosso prefeito Reinaldo Pitty, secretário de saúde, toda a equipe. Que Deus abençoe vocês. Em nome da nossa equipe do Controle de Vetores. Que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus.